oi! mudamos de lado hoje só para a dama variada, né? a gente até mudou o quadro aqui chegamos no final do ano, nem acredito, esse ano voou muito rápido, voou muito rápido, parabéns pode voar devagar, verdade, posso voar devagar, pode, tipo assim, quando o pomba... talvez você caia e morra, mas a pomba quando ela está contra o vento, ela voa, mas voa um pouco mais verdade, enfim, vamos ao que interessa. E hoje então a gente vai mostrar para vocês um compilado dos 5 melhores restaurantes que a gente visitou em 2018, e se você ficar até o final do vídeo, você vai receber mais dois restaurantes extras aí como um bônus. Exatamente. Bom, então vamos começar, a gente vai falar em ordem crescente de valores, né amor? Então a gente vai começar do restaurante mais em conta para o restaurante mais caro que a gente visitou, certo? Então vamos começar? Vamos sim! Então o primeiro é o Hot Pork. Hot Pork é uma lanchonete do casal Rueda, e lá é muito simples assim, eles vendem hot dog. Exatamente. Não é um simples hot dog, é um hot dog gourmetizado, vamos dizer assim, né amor? Isso, e eles têm dois tipos de hot dog lá, o de salsicha de porco e o vegetariano. Exatamente. Os dois lanches são bem artesanais, a salsicha tanto a vegetariana quanto a de porco é feito lá mesmo, o pão é feito por eles, o molho é feito por eles, enfim. É tudo bem artesanal, bem assim... Bem diferente de um hot dog tradicional. Sim, de uma salsicha comum que vende assim no mercado. Então é bem gostoso, a gente gostou muito, junto com o lanche vem uma batatinha sequinha, estilo batatinha chips, né amor? Isso. A gente achou um pouquinho oleoso, na verdade. Vamos ter o que dizer aqui. E também o suco deles também é feito lá, então dependendo do dia tem um tipo de suco, e assim, eles não falam a fórmula do suco, tipo, ah... Hoje é suco disso, hoje é suco daquilo. Quando a gente foi, a gente tomou um suco de beterraba com gengibre e com mais muitas outras coisas que não souberam se identificar. Não, eu gostei. No final, você não gostou muito. Ah, não gostei muito. Porque era de beterraba, mas acho que tem dias que o suquinho deve ser melhor. Exatamente. Logo ao lado da lanchonete do Hot Pork tem a sorveteria do centro, que também é dos Rueda e, enfim, um complementa o outro ali, né amor? E é uma sorveteria bem legal também, porque eles têm uns sabores muito diferentes, né? Os que a gente pediu não eram tão diferentes assim, tipo, chocolate de morango. Só que eles vêm com alguns incrementos a mais, né? Então o de morango, ele vinha com uns pedacinhos ali de... Suspiro. Suspiro. Vinha com uma plantinha que eu não sei o nome, olha lá o vídeo se você quiser saber como que é. E pimentinha rosa, enfim. E também assim, a massa do sorvete é feita por eles, a casquinha também, né amor? Acho que sim. Tudo feito por eles lá e é bem gostoso. É, e tem uns bem diferentes, então tem uns que vai um pedaço de bacon. É, tem uns com bebidas alcoólicas. É, tem uns bem diferentões lá, vale a pena você conferir também. Se você for no Hot Pork, vai na sorveteria. Aproveita a viagem, vai nos dois, pelo amor de Deus. Aproveita que o Hot Pork é barato. É verdade. E todos esses restaurantes que a gente tá falando aqui, é bom lembrar que a gente foi visitar, então a gente tem um vídeo no nosso canal. Exatamente. Então, por exemplo, o do Hot Pork tá passando aqui agora. Tá passando aqui, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Segundo restaurante da nossa lista é o Porquê Sim. Porquê, amor? Porque sim. Ai, amor. Parabéns pra mim. Enfim, é um restaurante que fica na Liberdade e que a gente gosta muito e que também tem um preço bem acessível, né amor? Sim, lá é um restaurante da Liberdade, então ele vende comidas japonesas. Por exemplo, ele tem kare. Kare é uma delícia. Lame. Lame é uma delícia. Ele tem aqueles pratos frios japoneses, então sushi. Sashimi, temaki, enfim, mas não sei se é o forte deles. Não, é o que a gente comeu, é o kare e o lame. Os dois muito gostosos. Muito, muito bom. É um ambiente bem simples, mas bem aconchegante. E também um diferencial deles é que eles têm karaokê, então lá chama Porquê Sim, Karaokê Box Lame House. Acho que é isso. É uma coisa assim, eu vou deixar aqui escrita. Então assim, se você quiser ir fazer algum evento especial lá, você pode reservar um box e cantar à vontade, né amor? Ficar cantando que não é o nosso forte. Já vou adiantando aqui. O bom de lá então, resumindo, é que é barato e muito, muito gostoso. E você come muito bem assim por prato. Se você quer saber o preço, corre lá no vídeo do Porquê Sim, que lá a gente mostrou tudo. Menu, preço, comida, o tamanho do prato, tudo. Terceiro. O terceiro restaurante que a gente foi, que a gente recomenda fortemente, é o Madeiro. Se você nunca foi, está perdendo tempo. Madeiro é um restaurante que vende hambúrguer, eles vendem também algumas massas, carne. Mas o forte mesmo, que a gente acha, são os hambúrgueres. E é muito gostoso. Muito, muito bom. Ó, eu costumo pedir o Madeiro... Super, Bacon, Hyper, Mega Blaster, Toppen. É o Madeiro Super, que é o Madeiro, mas com dois hambúrgueres. E o seu, o que você costuma pedir, é o Madeiro. É o Madeiro Burger, que é o basicão, é assim, pão, carne, queijo... Uma saladinha e acabou. E é isso aí. A gente já comeu também aquele vegetariano. Muito bom o vegetariano de lá. É surpreendente, é bem gostoso. O hambúrguer deles não é seco, tá? Pelo contrário, é bem molhadinho. E outra coisa que é bom deles também é o palmito, que a gente já pediu. É verdade, o palmito deles assado. Hum... Ah não, pelo amor de Deus, é muito bom. É muito gostoso. A batata frita, que vem junto com o hambúrguer, é muito boa. É muito boa. Muito sequinha por fora, muito molhadinha e cremosa por dentro. E um outro diferencial deles lá é que no happy hour, que é de segunda a sexta, das 18h às 20h, os pratos ficam mais baratos. Alguns, tá? Alguns pratos são selecionados e ficam mais baratos. E bebidas alcoólicas também, né? Isso, exatamente. Pra mim, assim, né? Já experimentei vários hambúrgueres. Pra mim, o Madeiro é um dos meus favoritos, sim, tá? É, né? É. Pra mim, é um dos meus favoritos. É o top 2, eu acho. E o legal do Madeiro é que ele tá espalhado, assim, por todo lugar. Ele tá dentro de shoppings e ele também tem lugares separados. Tipo, eles têm aqueles containers lá. Madeiro, container. Isso. Em quarto lugar, a gente colocou o Abratium. Um restaurante italiano que a gente... A gente ama ele, né? Muito, muito, muito. Ele é um restaurante italiano, então ele tem massas, tem... Risotos. Pizzas. Pizzas deles são muito boas, são bem, assim... Boas, mesmo. Ah, lá. Tem duas coisas que a gente precisa que vocês saibam e que a gente vai indicar pra vocês aqui. Uma delas que a gente gosta muito é o refil de chá de laranja vermelha. Olha, de todos os restaurantes que a gente conhece que tem refil, esse refil aí é nosso favoritão. É o imbatível. É o top one. Top one, é. Pra quem gosta de uma sangria... Ai, que gostei aqui. A sangria deles também é muito boa. É que a gente não é daqueles que gostam de bebida alfólica, né? Eu sou daquelas que... Não tem o paladar refinado, tá? Vou falar bem a verdade aqui. Então, eu gosto daquelas bebidas bem doces. A sangria deles é muito docinha e muito suave. Então, eu gosto, mas prefiro o chá. É o chá, é mais gostoso. Prefiro o chá. Outra coisa que a gente tem que indicar pra vocês é o Fetutine Abrat. Meu prato favorito de lá, né, amor? Ah, é. E ele vem acompanhado ou com camarão ou com frango. Eu faço o quê? Peço sem nenhum dos dois. Gosto muito do macarrão, do molho deles lá, que é o molho Alfredo. Ai, vem com champignon e ervilhas. Ai, meu Deus do meu corpo. Vamos agora? Vamos. Agora. Vamos mesmo. Tchau, gente. Gosto muito, é o meu prato favorito de lá. Amor, fica indeciso com a milanesa deles. Eu fico indeciso com um monte. Entre o Fetutine, tem o risoto, que vem com aquela costela desossada também. Bem boa. Tem a milanesa, carne milanesa. Às vezes eu também gosto da pizza deles. Tem várias coisinhas. Tem várias coisas boas. Meu preferido é o Fetutine. Não abro mão. Eu vou lá e é Fetutine Abrat, entendeu? Sempre a mesma coisa. Se eu passar mal, pelo amor de Deus, o Fetutine Abrat aqui. Tem uma outra coisa muito boa deles também, que a gente não precisa nem indicar, porque eles já vão trazer logo quando você chega lá. É que nem o Watchback. Sim. O Watchback tem aquele pãozinho lá, que eles trazem no início. Lá no Abrat, eles trazem um pão, que é um pãozinho italiano quentinho, muito gostoso. E eles colocam lá uns condimentos, assim... Azeite de primeira qualidade, com muitas especiarias. Pimenta, orégano, manjericão... Sal. Sal. É, as especiarias que eu sei, sal, né? É o que você conhece, meu Deus. Enfim, a gente gosta muito do Abrat. O preço do Abrat varia muito, depende do que você vai comer lá e do quanto você vai comer, lógico. Lá também eles têm pratos pra dividir, então... É. Talvez saia mais em conta. Em quinto lugar, a gente escolheu P.F. Chang's. P.F. Chang's é muito bom. P.F. Chang's é um restaurante de comida asiática. Aham. E eu já vou falando aqui, é muito gostoso mesmo. O que a gente gosta muito lá, que a gente pode indicar pra vocês, que é o que a gente comeu lá e que a gente gostou de tudo que a gente comeu. Que é o... Fried rice. Que é o arroz frito com camarão, com ovo, com carne. Frango. Outra coisa que a gente pode falar que é o Mongolian beef. Muito bom, muito bom. O Mongolian beef é carne, carne vermelha mesmo, né? Fritinha lá e tipo, meu, é... Ela é bem macia, ela é bem gostosa. Enfim, muito boa mesmo. E uma outra coisa que a gente pediu uma vez e que tava delicioso, lemon pepper shrimp. Sim. Que é um camarão fritinho lá sem casca. Com limão siciliano. É, nossa. Uma coisa que eu tenho que salientar desse restaurante são os sucos diferentões que eles têm. Inclusive, eles têm um de morango com pepino. Meu, parece esquisito, mas quando você for lá... Pede. Deixa sua mente aberta e pede, porque, meu, meu, é muito bom, sério. É muito gostoso. É muito gostoso. Eles têm, tipo, três sucos diferentões. E a gente experimentou os três e são muito bons. Todos eles. Qualquer um que você escolher, você não vai se arrepender. Não vai mesmo. Pode confiar. Uma outra coisa boa também do P.F. James, que eles têm vários, vários, vários pratos no cardápio de share menu. O que é o share menu? O share menu são aqueles pratos que ele já fala assim, ó, esse prato aqui dá pra ir de três a quatro pessoas. E quando você vai com bastante gente, assim, é bom que você pode pedir esses pratos pra dividir e sai mais barato a conta, que não é barato no final. Não é muito barato, não. Por isso que a gente deixou ele por último, porque da lista que a gente fez, o P.F. James é o mais caro. Então, tipo assim, é mais caro, mas a gente comeu muito bem mesmo. Muito, muito bem. Uma coisa que eu quero ressaltar também desse restaurante é que a comida deles é um pouquinho mais adocicada, tá? Então, assim, eu não gosto de coisa doce com salgada. Mas a comida de lá eu achei muito boa, tá? É um açucarado, assim, bem na medida. Lógico que, assim, não é uma coisa que eu consigo comer todo dia. Ai, amor. Eu comeria todo dia a comida de lá. E pra finalizar, os dois extras que a gente tava comentando. A gente vai falar aqui o restaurante mais barato que a gente foi e o mais caro que a gente foi, né, amor? Isso. Então, começando pelo mais barato, que é o sukiá. Aham. Sukiá é o restaurante também de comida oriental. Isso. Né, amor? Também tem carê. Lámin. Eles têm yakisoba. É meio estilo comida do porquê sim, mas um fast food. Então, ele é mais baratinho, bem mais baratinho. Isso. E o que a gente costuma pedir lá é aquele bowl que vem com arroz e carne. Ah, tem algumas variações. Carne com queijo, carne com ovo, carne com... Chinês? Exatamente. E aí vai aumentando o preço e você também pode escolher o tamanho. P e meu G. O P pra mim já é o suficiente. Por pessoa vai dar entre 20 e 30 reais. É. Depende do tamanho e do tipo de comida que você pede. É bem legal. Então é bem barato. A comida a gente gosta bastante. A gente recomenda também que vocês vão. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, olha o vídeo lá que está passando aqui no card. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E pra finalizar esse vídeo, o restaurante mais caro que a gente foi esse ano. L'Entrecô d'Olivier. Restaurante d'Olivier Anquier, que é aquele restaurante modernoso, assim, de L'Entrecô, que é só o prato, né amor? Isso. É uma carne que vem com molho em cima e batata frita. Parece muito simples, mas é muito gostoso. É muito gostoso. E a batata frita, que é uma delícia, é a vontade. Tipo, vai comendo horrores. Você come muito e muito bem. É. E uma outra coisa que é bom salientar desse restaurante é o mousse de chocolate deles, que, pelo amor de Deus, esse sim eu comeria todo dia. Nossa. Esse mousse é muito bom. Muito gostoso. Você pensa, é só mousse, mas mousse é igual. Não. É o mousse mais gostoso que eu já comi na vida. Com certeza. E o legal de lá é se você, por exemplo, vai nós dois e a gente pede dois mousses, o mousse também é tipo um refil. É a vontade. Então, você pode comer o quanto você quiser. Se nós dois pedirmos um mousse só pra gente dividir, a gente come aquele lá, aquela porção e acabou. Se a gente pede um pra cada, a gente pode comer a vontade. Quando você vai lá e pede um em tricô e tal, de entrada vem uma salada muito, muito, muito gostosa também. Tem um mix de folhas com nozes, com um molho muito, muito maravilhoso. E assim, é o restaurante mais caro que a gente foi, mas também é muito maravilhoso. É tipo, outro nível de gastronomia, né amor? São diferenciado já, né? Então, assim, comendo tudo que a gente tinha direito, entre prato e sobremesa, a sobremesa a gente pediu um pra cada. Obviamente. E comendo à vontade, a gente pagou no total, foi mais ou menos uns 350 reais pra nós dois juntos. Então, já contando com tudo, bebida e os 10%. Mais caro, né? Mais caro. É mais caro desse, lógico, não é o restaurante mais caro da vida, nem nada disso. Mas já, pra gente, já é o mais carinho. Então é isso, esses daí foram as recomendações de restaurante do ano de 2018, né amor? Isso, a gente foi, até que a gente foi em bastante restaurante, vocês podem ver aí no nosso canal que a gente foi em bastante, a gente tem bastante recomendações de comida pra vocês. Ano que vem a gente vai continuar também. Com certeza, virão mais. Vamos em muitos restaurantes aí. E é isso, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, já deixa um joinha nesse vídeo, por favor. Segue a gente no Instagram. E confere lá o nosso blog. É isso aí, a gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido um bom Natal e que tenham uma ótima virada. Até a próxima e tchau. Tchau.